Bate Bate Taken up the lodge for only a card Taken up the pipe's way to the world Better things are wrong Leveret take on Jardim como tuas, não me dá um leito da hora Jardim como tuas, não me dá um leito da hora E nem todo o barriga, eu te lembro que eu te amo Jardim como tuas, 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 eu te amo